E aí família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Pronto, cheguei, agora tô em casa, tô tranquila, no meu lugar, né, que eu sempre gravo pra vocês. Então tô de volta agora sempre trazendo informações do Palmeiras atualizadinha pra vocês. Eu fiquei alguns dias sem gravar, gravei um dia sim, um dia não, mas agora com certeza a frequência continuará a mesma, tá? Então provavelmente todos os dias eu estarei aqui com vocês novamente. Já estou gravando também com a nova câmera aqui, graças a vocês, muito obrigada, vou ser eternamente grata. E já queria que vocês que estão aqui no vídeo ainda, que não é inscrito ainda, se inscrevessem no canal, deixassem aquele gostei se vocês gostaram do conteúdo também, tá? E compartilhem bastante o vídeo aí pra gente chegar logo a 100 mil inscritos, belezinha? E não esqueçam também de ativar o sininho da notificação que eu estarei sempre aqui trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Eu ainda vou ter que mudar o cenário aqui, vou ter que colocar algumas coisas, alguns produtinhos novos aí que vocês viram nos meus últimos dois vídeos, né? Então eu ainda vou arrumar, que eu cheguei hoje, cheguei faz o quê? Uma hora mais ou menos, já corri aqui pra gravar pra vocês. Eu queria pedir pra vocês também, gente, vocês que não se inscreveram no novo canal do Júlio, se inscrevam, vou deixar aqui na descrição, ele perdeu o canal aí, vocês sabem, né? O YouTube não deu nenhuma satisfação, então ele tá com um novo canal. Vocês sabem o quanto é difícil fazer conteúdo pra essa plataforma e eu peço apoio e ajuda de vocês aí, tá bom? A mídia palestrina apoiando a outra mídia palestrina. Belezinha? Bora pras informações do Palmeiras, eu queria começar falando sobre o novo gramado aí do CT, porque eu trouxe aqui pra vocês, né, que a implantação da grama também seria no CT e parece que agora já está em andamento, né? A última, o CT estava em algumas reformas e agora vai ter a implantação da grama e provavelmente saia nos próximos dias já. Eu queria atualizar vocês porque vocês me perguntaram e eu falei também que quando eu soubesse eu avisaria pra vocês, né? Então vai sair, isso não vai demorar. E é bom porque o Palmeiras vai poder treinar na mesma grama com que ele vai jogar no Allianz, né? Isso vai facilitar bastante aí pro time do Palmeiras, né? Pra gente, uma vantagemzinha aí. Apesar de que eu não vi vantagem falar que a gente ganhou por vantagem ou por causa do gramado, não vi isso, tá? Principalmente no jogo lá contra o Guarani que eu estava presente, né? Enfim, que o Palmeiras melhore cada vez mais, até porque logo entra já a fase do mata-mata aí no Paulista, né? Ai, gente, aí que eu quero ver. Aí vai ser o teste de fogo aí. Estou com um pouquinho de medo, aquele friozinho na barriga, mas vamos confiar que isso tenha mudado, né? A segunda informação que eu queria trazer aqui pra vocês, gente, é que o Palmeiras está encerrando a parceria, tá? De uma década aí com o Futebol Card. Com o Futebol Card. São 12 anos já de Futebol Card. Na verdade, se encerra agora em março e o Palmeiras não vai renovar. Eu trouxe pra vocês aqui, eu lembro que quando saiu a notícia eu corri pra trazer a informação que o Palmeiras estava encerrando aí com o Futebol Card. Inclusive o Palmeiras tinha feito alguns testes já, que foi nos jogos-trenos, né? Que tiveram lá no Allianz Parque. O Palmeiras fez o teste com um novo site. Que vai ser um site, eu acho que, pelo Palmeiras mesmo, tá? Não sei ao certo como vai ficar isso ainda. Assim que eu tiver mais detalhes eu trago pra vocês, até pra quem me acompanha e gosta de estar indo a jogos. Eu já falei pra vocês aqui que o Futebol Card era um problema, né? Eu, particularmente, já tinha passado por vários problemas com o Futebol Card. E aí teve mais essa aí, né? De eles terem expostos os dados das pessoas, de algumas pessoas também. Agora, os que no comecinho do ano. Então, várias outras coisas que já aconteceram. A lentidão pra comprar, na hora que você estava e selecionava o ingresso, a cadeira lá. E o ingresso dava cadeira reservada, sendo que tinha milhares. Gente, era uma bagunça. Eu sei porque, principalmente, em jogos de decisões, assim, quando você ia comprar, era uma loucura. Então, o Palmeiras encerra aí fora que já deu vários erros, já, do pessoal perder ingresso, comprar e depois o Futebol Card falar que não comprou. É uma bagunça só. Então, o Palmeiras tá encerrando com o Futebol Card. E eu trago mais informações pra vocês, assim que eu souber do novo site, como vai ser as vendas, eu trago aqui atualizadinha pra vocês. Beleza? A terceira informação que eu queria trazer aqui pra vocês, gente, é sobre o Rony. O Rony deu uma entrevista coletiva hoje, né, já está treinando com o elenco, mas o nome dele ainda não aparece no BID, tá? Então, tem que aparecer até amanhã. É, acredito pra ele estar estreando. O Palmeiras também precisa fazer a inscrição dele no Paulista, tá bom? É, eu achei que tá todo mundo ansioso aí pra ver o Rony com a camisa do Palmeiras. Até porque isso foi uma novela, né, e a gente tá ansioso pra ver se valeu a pena toda essa novela aí. É, eu tinha trazido a informação pra vocês também que o Rony tinha pedido a número 77, né, mas o Palmeiras vai dar a número 11 pro Rony. Até porque, gente, na Libertadores tem um limite, né, o jogador pode usar só até a 30, então na Libertadores ele teria que mudar. Por conta disso, o Palmeiras vai dar a número 11 para o Rony. Espero que ele tenha muito sucesso, que ele vá muito bem, que ele ajude muito o Dudu ali, né, o Dudu precisa mesmo de um cara ali. E que ele vai ter que brigar muito, já falei pra vocês isso, que ele vai ter que brigar muito ainda pra ser titular no time do Palmeiras. Ele que não ache, não, que ele já vai chegando aqui e já vai ser um Dudu da vida, né, não. Ele vai ter que brigar por posição, até porque tem o Wesley, que eu gostei bastante de ver ele, gostei bastante do Verão. O Angulo também já logo, logo já está apto pra jogar, nem sei o que o Schemburg vai fazer com tanto ponta, né. Enfim, a gente deixa essa função aí pra ele. Então, eu desejo boa sorte ao Rony, vamos ver se ele já pode estar jogando, né, vamos ver se o nome dele vai aparecer no vídeo até amanhã. Se aparecer eu atualizo vocês sobre isso também, tá bom? A outra informação que eu queria trazer aqui pra vocês, gente, é sobre, atualizando sobre o Daniel Munhoz, né. O Lucha, ele deu uma entrevista e o Lucha falou que ele quer laterais ofensivos, né. Foi até por isso que a gente contratou o Vinha, né, o Vinha é muito ofensivo. Eu falei pra vocês, o Vinha parece estar jogando até de ponta. Então, foi por isso que o Palmeiras aí contratou o Vinha e por isso que o Palmeiras está atrás de um outro lateral ofensivo. E o Daniel Munhoz é. Eu falei pra vocês as características dele, falei pra vocês que ele é aquele jogador que gosta de ir na linha de fundo, que gosta de cruzar, ele gosta de jogar pelo meio também. E se você olhar bem o esquema tático ali do Palmeiras, é... que o Luxemburgo está colocando, né, é nessa linha aí que o Luxemburgo quer. É o Marcos Rocha, eu vejo vocês falando, ah, mas o Marcos Rocha não é tão ruim assim. Gente, o Marcos Rocha não é tão ruim com a bola no pé, né, mas ele cansa rápido e tem uma recomposição um pouco lenta. Então, faz com que ele fique limitado, né, faz com que a gente tenha aquela avenida ali, avenida Marcos Rocha. E por isso que o Palmeiras está atrás de um lateral bem ofensivo. É, eu trouxe pra vocês que a negociação com o Daniel Munhoz tinha esquentado, né, o Palmeiras estava até querendo colocar o Guerra no negócio. É, eu queria entrar também já pra falar na parte que o Palmeiras tem até sexta-feira. Eu tava lendo no site, é, até esqueci de qual que foi o site agora que eu tava lendo. O Palmeiras tem até sexta-feira pra, pra colocar a lista dos jogadores que vão estar na Libertadores. Eu não sei se é essa sexta ou se é sexta que vem, mas eu acho que é essa, porque quarta-feira que vem já tem jogo, né, então provavelmente é essa sexta o Palmeiras precisa inscrever todos os jogadores que o Palmeiras vai querer que dispute a Libertadores. E depois o Palmeiras pode colocar mais oito jogadores, fazer uma troca aí, né, só quando entrar na fase eliminatória, nas oitavas de finais. Eu acho muito difícil, é, de hoje pra amanhã o Daniel Munhoz chegar e já assinar um contrato, já estar apto, apto pra, pra, pra ser inscrito, né, na Libertadores. Eu até achei que isso fosse concretizar, sei lá, lá pra terça-feira. Foi no domingo que eu trouxe a informação pra vocês dizendo que tava esquentando, que o Palmeiras provavelmente essa semana aí iria, né, fechar com o jogador, mas até agora nada. Se ele vier não vai ser nem pra disputar a Libertadores agora no começo, né, a não ser que o Palmeiras passe, se classifique, aí o Palmeiras poderá escrever o nome dele. Então, por enquanto é isso, gente. Espero que isso tenha um fim logo, nós precisamos urgentemente de um lateral. O menino tá fazendo bem a função, estou gostando bastante dele, mas não é a posição dele, né, não é a posição dele de ofício, nós precisamos logo de um lateral. E o Luxo já falou que quer um lateral ofensivo. Então, estamos entre o Daniel Munhoz e o El Trator lá da Argentina. Mas com o Daniel Munhoz, agora que esquentou, acredito que tenha mais possibilidade de ele estar vindo. Enfim, eu vou atualizando vocês aqui durante a semana. Vai que pinte outro nome por aí, né, o Palmeiras é uma caixinha de surpresas. Então, a qualquer momento, quem sabe, né, gente? Bom, essas eram as informações de hoje. Eu quis fazer um vídeo, eu ia... E era pro vídeo ser rápido, mas não foi, né? Mas eu queria atualizar vocês mesmo. Então, como eu falei pra vocês, agora eu tô voltando, agora eu vou voltar ao normal aqui também. Fiquem ligados, gente, que no sábado, nos vídeos que eu postarei no sábado, que eu vou postar um pós-jogo, provavelmente eu posto uma informação aí de manhã, alguma coisa pra vocês. E nos vídeos de sábado, gente, eu vou falar pra vocês como vocês podem adquirir, tá, os produtos do canal. A gente vai montar um linkzinho bem legal pra vocês, como se fosse um pré-lançamento do site. Então, eu vou montar um link com os produtos que vocês gostaram aqui. Então, não percam o vídeo de sábado, que vai ter bastante coisa, bastante coisa legal mesmo, bastante novidades. Algumas que eu não mostrei, tá, mas que eu vou postar a foto pra vocês que quiserem adquirir o produto também, belezinha? Ah, gente, só pra vocês que estão me perguntando aí sobre o batom verde. Cássia, por que você parou de usar o batom verde? Gente, tá acabando o meu batom verde, tá? E eu não achei nenhum lugar que vendessem. Então, eu estou aqui com o batom que eu uso no meu dia a dia. Vou guardar o batom verde pra usar em jogos, então eu continuarei usando. Agora também o canal tá em outra fase, é uma coisa bem séria. Então, o batom verde fica... Tira um pouquinho da seriedade, né? Normalmente eu colocava um batom, assim, vermelho, outras cores, quando eu tava brava com o Palmeiras. Agora eu quero que seja algo... É... Algo recorrente, tá bom? Então, não se incomodem. Vou continuar sendo a menina do batom verde, vou continuar usando no estádio, mas agora, aqui em casa, pra gravar o vídeo pra vocês frequentemente, eu quero dar essa mudada, espero que vocês aceitem aí, tá bom? Não vou deixar de ser a Cássia. Então, esse era o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe o comentário de vocês, que é sempre muito importante. Se você não deixou o joinha, já deixa agora, compartilha com os amigos. E obrigada por ter ficado comigo até o final. Um beijo no coração de vocês. E avante, palestra!